Boa pergunta. É a mesma coisa, só que você vai precisar saber não o campo harmônico, tipo com um acorde, tipo Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si, Mi, 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 Mi. Você vai precisar saber a escala solada, tipo isso aqui. Você precisa conhecer essa escala aqui, porque com a escala fica mais fácil de você conseguir encontrar as notas. Galera, eu estou dando um exemplo aqui na guitarra, mas para quem toca teclado é a mesma coisa, tá bom? Então se você souber a escala, para tirar solo fica mais fácil. Vou dar um exemplo aqui de melodias de música, porque melodia é a mesma coisa que solo. Vou cantar uma música, um exemplo aqui de uma música. É... Acabei de tocar o conversão. Como que eu toquei o conversão? Eu toquei pensando na escala, nessas notas aqui, ó. E eu acabei de fazer de ouvido. Por quê? Dessa forma, se vocês conseguirem saber as notas, fica mais fácil, porque você encontra as notas na escala, igual você canta. Aqui, ó. Foi na cruz. O que vocês precisam prestar atenção é nisso, ó. Foi na cruz. Tá ficando aguda a minha voz. Isso quer dizer que eu vou procurar as notas subindo na escala, descendo na escala, indo para o mais agudo. Se eu estivesse voltando, tipo, vamos ver uma música que desce. Ah, essa parte, ó. A face a dor, a ba. A face a dor. É a mesma nota. A face a dor. Ficou grave. Então, quando eu for procurar as notas, ó. A face a dor. Se ficar grave, você sobe na escala, na guitarra. Se fica agudo, você desce. É a mesma coisa no teclado. Você vai para frente, para a direita, se você quiser tocar mais agudo no teclado, ou para a esquerda, para o mais grave. Você sempre tem que cantar para perceber na voz se está ficando mais alta a nota, se está ficando mais agudo ou mais grave. Dessa forma, você consegue procurar mais fácil. Mas qual que é o problema da maioria das pessoas? Sai tocando qualquer nota aleatória na escala. Então, o primeiro passo é você conhecer a escala. Decorar a escala de dó maior, de sol maior, de todos os tons. Beleza. O segundo passo é você pegar o tom da música que você for tocar e aí cantar antes de tocar. Ver se sua voz está ficando aguda ou grave. Porque dessa forma, você sabe exatamente onde você vai procurar na escala. Se você vai para a parte aguda ou grave. Agora, se você nem cantar e sair procurando sem saber se está no grave ou no agudo, você vai para qualquer nota aleatoriamente e não vai encontrar. Até tem aquele ditado que o povo fala que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É a mesma coisa para tocar a melodia solos de ouvido. Se você não sabe para onde você vai, se você tem que ir para o grave ou para o agudo, você vai sair tocando qualquer nota aleatoriamente e não vai conseguir encontrar. Então, a dica é sempre cantar, ouvir sua voz, perceber se você foi para o agudo ou para o grave, para você ter uma diretriz, uma ideia para onde você vai procurar essa nota. Até uma última analogia que eu costumo falar para os meus alunos, que faz maior sentido, se eu chegar para alguém de vocês e falar para mim, eu quero que você ache meu violão. Na onde? Lá em Ribeirão Preto. Galera, é quase não, é impossível vocês encontrar. Agora, se eu chegar para você e falar, eu quero que você ache em tal bairro. Beleza, já vai ficar um pouco mais fácil, mas ainda está difícil. Agora, se eu falar o meu endereço certinho, falar que está no quarto, que está dentro do guarda-roupa, não fica muito mais fácil vocês encontrar meu instrumento? É a mesma coisa tocar de ouvido. Quanto mais informação vocês tiverem, prestar atenção quando está cantando, se a voz sobe, se a voz desce, se vocês conhecerem escala, souber de cor, fica muito mais tranquilo na hora de vocês procurarem. Agora, se não tiver nenhuma informação dessas, não souber escala, não sabe campo harmônico, não presta atenção quando está cantando, se vai para o agudo ou para o grave, é impossível encontrar as notas de ouvido. Vocês vão passar, tipo, a vida inteira tentando tocar e não vai conseguir. Então, isso é muito importante. Conhecer campo harmônico, conhecer escala e cantar prestando atenção no que está cantando e depois ainda procurar essas notas na hora de estar tocando. Acredito que esse seja o melhor passo a passo para vocês conseguirem tocar de ouvido. Obrigado. 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 Obrigado.